Amigos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem pessoas que é melhor a gente não ficar perto delas. Por exemplo, o homicida, aquele que se aluga para matar os outros. Tem prazer. Por que nós vamos ter amizade com uma pessoa dessa? Podemos, lógico, evangelizá-lo, falar do amor de Deus, mas sentar na roda dos escanecedores, no caminho dos pecadores, ficar ouvindo as histórias, como é que alguém morreu, vai nos fazer mal. Então a gente não conversa, porque a vida nossa para essa pessoa é como o de um mosquito. Assim que ele pega o revólver e mata o mosquito, também atira em nossa cabeça, não tem... Já perdeu todo o sentimento, toda aquela capacidade, fala, não, não vou fazer mais o mal. Romanos 3, 15, assim, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Então, mas com quem nós devemos ter amizade? Com aqueles que os pés são ligeiros para amar Deus. estão sempre falando de Deus, são pessoas boas, e que mesmo se é de Deus, não erram, porque tem uns que são de isso, que são de Deus, e vivem no pecado. Misericórdia para eles. Veja essa pessoa abençoada. Agora eu quero orar com você, eu quero invocar o poder de Deus sobre a sua vida. Pai, estamos orando agora, determinando a bênção para essa pessoa. Jesus, eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Eu digo a todo mal, saia em nome de Jesus Cristo e não pode ficar mais. Pai, a obra está feita nessa vida, para a Tua glória e amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho